Música Talento em Foco Márcia Cavalcante Eu amei, mas não vou Procurar esse amor Olá, G.S.O.U.S.A. Um abraço, dia Lúcio Falando sobre a Márcia Cavalcante A Márcia Cavalcante nos contatou através da internet E aí nós convidamos para ela participar do nosso grupo Talento em Foco E conosco nós a convidamos para apresentar um programa de karaokê virtual Durante 2021 E ela participou muito bem, inclusive, cantando Trazendo seus amigos para cantar E o melhor disso é que acabou se transformando em uma repórter É, entrevistando seus karaokistas No aniversário dos 36 anos do QQ Karaokê Veio a equipe videocastar do Rio Grande do Sul Para comemorar no Ceará exatamente junto com o karaokê da Márcia E vemos a conexão Em seguida, meses depois Foi fazer uma turnê nas casas de karaokê do Rio Grande do Sul E Márcia Cavalcante ao retornar para o Ceará Participou cantando no palco móvel Talento em Foco Após isso, fizemos a conexão com o programa Ceará Brega Show da TV Ceará Ainda outra conexão com a TV Parangaba No programa Mesa de Bar E agora estamos nos preparando para estar com você, Jalúcio Apresentando Márcia Cavalcante Do karaokê da Márcia no programa do G Show E isso é show! Um abração para todos vocês, os ouvintes, os seguidores Os patrocinadores do G Show O programa está show, Jalúcio Um abraço do tio Queque Abel Aqui do Ceará em Conexão Internacional Márcia Cavalcante ao Tchau 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 Tchau